Nessa participação vamos falar da linha VitaFish, essa linha diferenciada, realmente com um nível diferenciado, importantíssima tecnologia de rações extrusadas para o mercado que cresce a passos largos, o mercado da piscicultura. Nessa participação, Aldinei Franco vai conversar com Valdemar Camata Jr., que é economista, que vai falar sobre os potenciais e sobre outros detalhes sobre esse mercado tão promissor, que, como já disse, cresce a passos largos no Brasil hoje em dia. Boa tarde, Aldinei, seja bem-vindo ao Guia do Campo, fique à vontade. Olá, boa tarde, Silvio Ferreira, boa tarde a você que acompanha aqui a participação da Matsuda pelo SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. E no programa de hoje vamos falar um pouco, como foi bem destacado, sobre o mercado da piscicultura, esse mercado crescente, uma demanda enorme pela carne do pescado. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui hoje ele, que é economista, Valdemar Camata Jr., que vai falar um pouco, descorrer um pouco sobre a atual situação da piscicultura, do mercado da piscicultura, tanto no Brasil como no mundo. Então, já desejo a você uma boa tarde, Valdemar, seja bem-vindo a essa participação aqui na Matsuda. Estamos bem-vindo aqui na Matsuda. Então, para começar esse nosso bate-papo, Valdemar, qual que é a realidade hoje do mercado da piscicultura, tanto no Brasil como também no mundo? Qual que é esse panorama? Bom, a produção mundial hoje, ela supera os 160 milhões de toneladas de pescado, sendo que 57% desse volume é pescado e 43% desse volume é de agricultura, produzido em tanques, seja em tanque-rede, seja em tanque-escavado. Isso é uma produção mundial. Levando-se em conta, porém, que nos últimos 15 anos, a produção a partir da agricultura cresceu em torno de 200% e do pescado não chegou a 10%. Portanto, a solução encontrada hoje para abastecer o mercado tem sido a agricultura por N vantagens sobre a pesca artesanal ou a pesca profissional em alto mar. E quais são essas vantagens? Entre essas N vantagens, você destacou muito bem esse enorme crescimento da agricultura em relação à pesca. E quais são essas vantagens que levam a agricultura a esse crescimento todo e colocam ela como sendo um grande diferencial para suprir essa demanda de peixe no mercado? Muito bem, nós vamos começar pela tecnologia implementada no controle e controle total no processo de criação do peixe no cativeiro, na escala de produção e no uso adequado do manancial hidrológico que o Brasil tem. A bacia hidrográfica maior do mundo, com aproximadamente 17% da água potável do planeta, está aqui disponível para a gente produzir. Então, aplicar a escala, a tecnologia a uma criação do peixe controladamente e já pensada para o mercado, nos dá enorme vantagem competitiva sobre o resto do mundo. O Brasil fecha 2011 com uma produção superior a 1 milhão e 400 mil toneladas de peixe somado, 570 mil toneladas na agricultura e cerca de 860 mil toneladas no pescado, na pesca em alto mar. Portanto, já se vê um equilíbrio, já uma proximidade da agricultura diante do volume total da produção, se nós compararmos com a atividade pesqueira brasileira. Distante da produção dos grandes mundiais, como o Japão, o primeiro produtor, o Peru, o segundo produtor e os países nórdicos. Agora, a grande expectativa para esse mercado é o crescimento do consumo per capita nas médias mundial e brasileira. O mundo consome, per capita, 16,7 quilos de peixe por habitante ano. Isso deve crescer agora, de 2010, 2011 até 2030, para pelo menos 20 quilos por habitante ano. Nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Se a média crescesse somente sem o crescimento da população mundial, já seriam 14 milhões de toneladas a necessidade de peixe a mais na mesa da população mundial. O Brasil tem que fazer um trabalho muito mais intenso. A nossa média está em 9 quilos por habitante. Bem abaixo. Bem abaixo da média mundial. Então, tem muito para crescer esse mercado, o nosso mercado, o mercado brasileiro. E isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma, com a atividade em escala, com o controle do processo de tecnologia e de conhecimento técnico aplicado a essa oportunidade que é a expansão do consumo mundial e brasileiro do pescado. Valdemar, e hoje o Brasil, ele é autossuficiente na produção de pescado? Ou seja, ele produz daquilo que ele demanda? Não. O Brasil não é autossuficiente. O Brasil importa e deve estar fechando a balança do peixe para esse ano cerca de 230 a 240 mil toneladas de pescado importado. Não só os exóticos, aquilo que nós não temos no nosso mercado, mas também aquilo que é necessário para o abastecimento nessa demanda. Os maiores consumidores per capita no Brasil vêm da região norte. A região norte do Brasil, em que pese a média nacional, está em 9 quilos por habitante. Na região norte, essa média é de 17,5 quilos por habitante. Sendo que o estado do Amazonas consome 30 quilos por habitante. Acima da média mundial. Acima da média, bem acima da média mundial. A média mundial deve chegar a 20 quilos por habitante. A média na União Europeia é 22 quilos por habitante. A média em Portugal e França é 40 quilos por habitante. Então, você vê que o Amazonas está com a média próxima dos maiores consumidores da União Europeia em termos de consumo per capita do peixe. E no seu ver, qual que é o ponto de guinada para que o Brasil consiga produzir a quantidade de peixe? Pensando, primeiro, só no mercado interno. O que o Brasil precisa fazer para conseguir suprir essa demanda pela carne do peixe? Existe um incentivo para os empreendedores que querem entrar nessa área? Qual que é, na sua visão, o que precisa ser feito? Bom, o primeiro é conhecer o seu potencial produtivo. Não é todo mundo que tem propriedade com água que vai ter condições de produzir. Nós sabemos que a região norte do Brasil é que tem o maior potencial para esse desenvolvimento de peixes como o tambaqui, o pirarucu e outros peixes amazônicos. O Nordeste é um enorme produtor de tilápia. Nós temos um exemplo fantástico lá em Oroz, com a produção que supera 7 mil toneladas de tilápia a ano e que a gente tem que chamar a atenção porque eles precisam lá das suas licenças ambientais. É importante que isso aconteça, para que a produção tenha o controle que deve ter. Mas, principalmente, encontrar a alimentação adequada a esse peixe. Ter uma relação, uma taxa de conversão ideal com o mínimo de alimento para o máximo de produção de carne no peixe. Para que você possa fazer a safra, fechar o peixe no ponto de abate antes, mais cedo. Para isso, você tem que ter uma ração com uma excelente taxa de conversão. Isso é importantíssimo. Mas isso vem em seguida. Qual é o seu potencial? A água, o pH, turbidez, temperatura, o microclima, o clima da região. E assim sucessivamente, para que você possa ter a melhor espécie para a sua condição e aí oferecer o melhor alimento para aquela espécie. E falar em ração de qualidade, como bem destacou aqui o economista Valdemar Camata Júnior, que é o nosso entrevistado do programa de hoje, é falar nos produtos da linha Vita Fiche, essa linha de rações estrusada que a Matsuda desenvolveu e colocou no mercado, para você que trabalha na criação de espécies de peixes onívoros tropicais, espécies como a tilápia, como o pacu, o piau sul, a matrinchã, a carpa, o guambari, dentre outras espécies. Na linha Vita Fiche, são quatro produtos. Vita Fiche é uma ração específica para cada fase de vida dos peixes, começar pela Vita Fiche 40, Vita Fiche 36, que você vê no seu televisor, que é uma ração indicada para levinos. Vita Fiche 32, para o crescimento, para peixe juvenis. Na linha Vita Fiche, você também vai encontrar a Vita Fiche 28, uma ração indicada para engorda, com 28% de proteína, uma proteína de qualidade, um equilíbrio nutricional, alta flutuabilidade, gestibilidade. Você vai encontrar em todos esses produtos da linha Vita Fiche, e como bem destacou o nosso entrevistado aqui de hoje, o Valdemar Camata, uma ração que vai levar até a sua piscultura, uma excelente conversão alimentar. Mais informações sobre os produtos da linha Vita Fiche, sobre os demais produtos comercializados pela Matsuda, você tem o nosso portal na internet, matsuda.com.br. E no programa de hoje, aqui conversando com o Valdemar Camata, antes de continuar a nossa conversa com ele aqui, vamos conferir uma matéria que fala sobre a qualidade da água, sobre um dos testes utilizados para se monitorar a qualidade da água, um teste chamado disco de seca. Acompanhe. Matsuda, quem usa não, muda, Matsuda. Na piscultura, alguns parâmetros precisam de uma atenção especial, como é o caso da qualidade da água. Uma água ideal para o cultivo de peixes onívoros, é aquela que contém boa oxigenação, pH, dureza e alcalinidade controlada, que não possua plantas aquáticas e que possua fictoplântons. Fictoplântons são organismos aquáticos microscópicos que deixam a água com uma cor esverdeada. Além disto, a presença de fictoplântons evita que a luz solar atinja o fundo do tanque, impedindo assim o aparecimento de plantas aquáticas. O agrônomo e doutor em aquicultura, Fernando Kubitsa, explica qual teste precisa ser realizado na água para controlar a quantidade de fictoplântons. Fernando nos falou qual a profundidade ideal que o disco deve permanecer. O disco de seque serve para medir a transparência da água e ele indica a abundância de plâncton presente na água. O plâncton são organismos microscópicos, são as algas ou plânctons que estão presentes na água e conferem uma cor à água. Então, por exemplo, para medir o disco de seque, a gente afunda ele aqui na água e espera ele desaparecer. Vai afundando até o momento em que ele desaparece. Com a fita métrica ali, a gente marca exatamente o ponto em que ele desapareceu. E a gente vem e mede aqui quantos centímetros de profundidade o disco de seque sumiu. Então, essa é a leitura da transparência da água. Nesse caso aqui, 23 centímetros. Esse é um tanque com água verde. O ideal para uma situação de água verde é manter a água com mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de transparência no disco de seque. Um tanque muito verde como esse pode, durante a noite, apresentar problemas com baixo oxigênio porque tem um excesso de fitoplâncton, de algas. Então, num tanque desse, provavelmente à noite é preciso aplicar a aeração nos viveiros. Se o tanque tivesse entre 30 a 40 centímetros de transparência, dificilmente ele teria um problema de oxigênio durante a noite. Nós vimos em outros locais, vocês já recolheram algumas imagens, águas transparentes com um disco de seque podendo chegar à visibilidade até o fundo do tanque. Quando a transparência da água é total, é muito ruim porque pode favorecer o desenvolvimento de algas e de plantas aquáticas no fundo do tanque. Então, a gente também não gosta de uma água muito clara. E existe também a turbidez causada por argila, por barro que entrou no tanque. Ou o peixe suspendeu esse barro do fundo do tanque, ou entrou através da água de abastecimento, através de uma enxurrada e uma erosão que possa estar ocorrendo na propriedade, e essa água indo para o viveiro. Então, a gente também não gosta da turbidez causada por argila, porque ela pode irritar as brancas do peixe, dificultar a respiração dos animais que estão no tanque de criação. Então, o que a gente procura é uma água esverdeada, com uma transparência ao redor de 30 a 40 centímetros. Esse seria um indicativo de uma água com um plâncton saudável, um plâncton que produz oxigênio durante o dia, o que a gente precisa para o peixe, e durante a noite ele não consome tanto, consegue, com o oxigênio produzido durante o dia, consegue passar a noite e suprir todo o oxigênio que os outros animais, o peixe, o plâncton, as bactérias que possam estar decompondo o material orgânico na água, todo o oxigênio que essa comunidade aquática consome. Doutor Fernando Kubitsa falando sobre um desses testes utilizados para se monitorar a qualidade da água, o disco de segue. E para você rever essa matéria e também outras matérias da Matsuda, acesse o nosso portal na internet, matsuda.com.br. No programa de hoje, falando sobre o mercado da piscultura, aqui com o economista Valdemar Camata Júnior. Valdemar, por um lado temos um mercado da piscultura com muita demanda, e por outro também temos uma população que a cada dia consome mais peixe? A ideia é essa, a alimentação saudável, todos estão assistindo as pesquisas e o que é informado à população sobre a condição do peixe como um alimento nobre e com mais condições de não só alimentá-lo, mas também de prevenir ou facilitar o desaparecimento de algumas doenças, principalmente do âmbito cardiovascular, por conta de ômega 3, por conta da gordura não saturada, por conta de alimentação mais saudável mesmo, proteína e assim por diante. Então o peixe, ele se mostra como essa solução em alimentação saudável. Então nós observamos que esse consumo hoje de 9 quilos por habitante, há 5 anos atrás ele era de 7 quilos por habitante. E se no próximo ano, ou se até o final deste ano, o brasileiro resolver consumir 1 quilo a mais, serão mais 200 mil toneladas de pescado na mesa do brasileiro. Então é um mercado respeitável e que quem estiver observando para a oportunidade vai rapidamente se mobilizar para empreender nesse segmento. Ou seja, demanda não falta, né, Valdemar? E, por exemplo, para o empreendedor, para o empresário que nos acompanha aqui nessa tarde pelo AgroCanal, e ele deseja entrar nesse mercado, ele tem lá uma área onde tem água e ele deseja entrar nesse mercado. Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é chamar o profissional competente, que vai fazer uma análise criteriosa, técnica, do seu potencial para produzir o peixe. Se você não tiver a palavra e a análise de um profissional do ramo, um engenheiro de pesca, ou agrônomo especialista, e assim sucessivamente, você corre o risco de não escolher adequadamente a espécie para o seu potencial produtivo. Isso tem que ser feito anterior. Relevo, volume de água, a evaporação, infiltração da água, se você vai trabalhar com o tanque escavado, a turbidez, a acidez e assim por diante. Tudo isso tem que ser avaliado com o técnico especialista nesse segmento. A partir daí, você parte para um projeto de implantação da sua piscicultura e verifica a necessidade de capital e vai aportar capital junto aos agentes financeiros, dependendo da sua região. Se você está no Nordeste, tem o FNE, se você está no Centro-Oeste, tem o FCO, se está na região Norte, o FNO, são fundos constitucionais de financiamento, além do BNDES e de outras fontes de financiamento que podem casar dinheiro com você nesse negócio que é um negócio promissor. Está aí, informações importantes, orientação importante de quem entende de mercado, o economista Valdemar Camata Júnior, que falou conosco aqui hoje no programa sobre o mercado da piscultura. E um dos pontos importantes, ele falou muito bem ali sobre a necessidade de você procurar um profissional capacitado para fazer essa implantação de uma piscultura. E um dos pontos importantes, sem dúvida, é a utilização de uma ração de qualidade. Falar em ração de qualidade é falar nos produtos da linha Vita Fish, essa linha que a Matsuda desenvolveu e colocou no mercado, uma linha indicada para espécies de peixes ou livros tropicais. Mais informações sobre esses produtos, acesse o nosso portal na internet, matsuda.com.br. Valdemar Camata Júnior, muito obrigado por sua participação aqui no Dia do Canto de hoje. a participação da Matsuda no Dia do Campo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e lembre-se de procurar quem está em sintonia com o seu negócio. Ok, e assim nos despedimos dessa nossa participação de hoje aqui ao vivo, de Alves Machado no programa Guia do Campo. Voltamos lá para Campo Grande. Silvio Ferreira é contigo. Um forte abraço a você, a toda a equipe do Guia do Campo e até mais. Obrigado, Odinei Franco. Obrigado também ao economista Valdemar Camata Júnior, que nos deu essas informações importantes. Estou certo que os empreendedores no Brasil, sem dúvida nenhuma, vão visualizar, vão vislumbrar nessa área uma grande oportunidade de negócio. A Matsuda é sempre parceira do crescimento econômico brasileiro, trazendo sempre informações que são fundamentais para quem quer investir em áreas que prometem ser muito, muito rentáveis, muito importantes para fomentar a economia desse país. Um grande abraço para os dois, muito obrigado pelas informações. E eu vou repetir aqui os dados da Matsuda, para que você entre em contato com essa empresa, que como eu disse, é parceira do crescimento econômico desse país, assim como o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aqui no Guia do Campo, sempre trazendo informações importantes, produtos indispensáveis para o seu sucesso, e também dicas muito importantes de oportunidades de negócio, como é o mercado brasileiro da piscicultura. Aquicultura, de um modo geral, você sabe que a economia cresce a passos largos nessa área. Então, aproveite, você quer investir, procure informações, orientação adequada e já sabe que...